Começou nesse último fim de semana a 24ª edição das Surdoolimpíadas de verão. Até 15 de maio, a competição reúne aqui no Brasil atletas de 77 países. A abertura do mega-evento esportivo foi marcada pela chama da tocha surdoolímpica, carregada pelo nadador Guilherme Maia. Ele que possui 5 das 10 medalhas conquistadas pelo Brasil até hoje na história das Surdoolimpíadas de verão. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o desfile das delegações contou com a presença da primeira-dama do país, que destacou a importância da inclusão e da acessibilidade no esporte. Este é um momento histórico. Pela primeira vez, um país da América Latina é sede das Surdoolimpíadas. Este grande evento marcará o fortalecimento do respeito pelo espaço da pessoa surda em nosso país. Nós queremos que o Brasil seja exemplo de acessibilidade para o mundo. Queremos quebrar as barreiras de comunicação, demonstrar empatia e respeito pelo nosso próximo. Entre atletas, dirigentes e comissões técnicas, a 24ª edição do evento reúne mais de 5 mil pessoas na disputa de 20 modalidades no masculino e 18 no feminino. A delegação brasileira conta com 199 atletas. A nossa delegação é a maior do país na história deste mega evento. Temos o privilégio de testemunhar exemplos de superação, talento e alto desempenho. A educação, a cultura, o esporte são importantes ferramentas de transformação social na vida de crianças e adolescentes.